Os caras já tumultuou, quero ver se é isso mesmo, vai trocar, pode falar. É isso mesmo então? Então quero ver então, aí você viu que falou que é isso mesmo, rapaz. Agora vou rimando, eu agora só pra poder falar que a sua rima é uma bosta, então você tá ligado que eu falo aqui na parada, meu parceiro até botou o dedo no meio da sua cara. Botou o dedo no meio da minha cara, demorou terminar agora, não é meu, o que eu vou desenvolver? Não esquece na escola, porque quando apeita o dedo, na verdade vai voltando, deixa e volta pra você. Gente, bota pra mim isso que você tá falando Então quero ver se isso você tá provando Você tá vindo dizendo que a minha rima é rara Bota ainda um, mas até agora você não fez nada Você veio falar que eu tenho que tá te provando Sabe da educa que eu faço freestyle Sabe minha rima que tá emanando Sabe da educa que eu faço freestyle Eu te bato, você vai pro além Na verdade não vou te provar Minha mãe já falou, não tem que provar pra ninguém Só que agora eu falo, agora é aqui de coração Mas na rua se cê dá a palavra ao parceiro Cê tem que tentar em direção Então agora eu faço assim, do início ao fim Você é tão fraco, não vai ganhar de mim Eu vi a direção, na sessão tá no receio Eu mantive a atitude, ele que mandou os dedos do meio Sabe né truta que eu chego agora Sabe né mano que é mal viagem Pra me bater eu sou super chota Minha rima é em alta vontade Só que agora eu te falo, seu talento É pequeno, ele mostrou tudo bem Então toma, é isso mesmo Agora eu digo Aqui cê tá fudido, não adianta Levo o taco aqui do meio de meu amigo Sabe né truta, você veio falar que é pequeno Sabe né mano que eu chego agora E no freestyle tô desenvolvendo Sabe né mano, abro minha empresa E você nunca vai ser o meu sócio Não se esquece na gentileza Grandes empresas, pequenos negócios Começa a colocar os beats maiores aí mano Brincadeira Por ordem de rima Barulho para as rimas de Big V Barulho para as rimas de Sanatório 1x0 Sanatório Rzinho Rzinho Toca de longe Toca no meu mão de longe É muito nóis bisão Cê tá ligado É beijão Qualquer dão fica Eu cumprimento Finalmente o vídeo Bota pra batalha no mostrar Pra matar ou vai morrer Tem o senhor tem o senhor Que é do dãozinho Do dãozinho Do dãozinho Do dãozinho Ah é assim É assim É assim Fui numa festa Conheci Tinha uns drinques interessantes O que cês querem ver? Sangue É o gotela Era azul Com cheiro de desinfetante E o que cês querem ver? Sangue É o gotela Errei mas é mais ou menos Ei Ei Você Apontou o dedo no meio Mó ideia burra Hoje eu corto o relo Ele e seu nome é Lula Meu mano Cê sabe Você Aponta o dedo Volta quatro pra você Uou usou a rima do seu parceiro Mó desnecessário Sanatório Mandou o do sanitário O merda pra caralho Que não tem vocabulário E abriu a boca na base Com nível precário Sanitário Aqui na improvisada Sua mente tá travada Acho que ela é privada Por isso eu tô me solto Eu logo me revolto Cê anotou a placa Então deixa logo que eu anoto Vai ser foder que eu vim do subsolo Sem maldade Não é privado mano É preso à liberdade Tá sacano? Então eu vim pra te explicar Que boa o passarinho Que não quer se engaiolar Preso à liberdade Eu faço um rap de repente Na verdade cê tá com prisão de ventre Cê tá quietinho aí Nem tá nem pensando Fica aí paradinho Enquanto eu tô te matando Cê tá tirando? Vai acordar com a boca cheia de formiga Que eu vou dar um soco E tirar essas merda da sua barriga É poucas ideias mesmo Já que cê tá tirando Minha fé é muito louca E ela cê não vem tá testando Eu tiro as merda da minha barriga Sua ideia louca Enquanto no mic cê manda pela sua boca Pô eu faço improvisado Meu parceiro Cê nem sabe rimar Nem tá aqui Nem é fita É isso mesmo Nunca bricho Que eu já furo seu puxo Eu vivo falando lixo Mas cê não transforma em luxo Cê tá sacando Qual que é da brisa Cê é um horror Porque o artista Transforma toda essa bosta em flor Uma salva de palmas Rapaziada Terceiro 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 Aê Vou na votação Porque tem um pessoal animado Tem um pessoal que só tá olhando Vamos ajudar nós aí Pra ficar um bagulho bonito Tá filmando Vai todo mundo aparecer em HD Feio Mas em HD Tá ligado Tá em HD De alguma coisa Tá ligado Por ordem de rio Fala tu Vai realçar o que tem Por ordem de rima Barulho para as rimas De LC Barulho para as rimas De mano Zumbi Levanta a mão pro Terceiro 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 rod na casa Encosta Sanatório Zumbi Caralho Não, acho que não Tá dois dedos na sua cara Caralho Caralho Ficou hostil Eu gosto assim Não vou mentir Rapaziada Quando fica pessoal Que interessante Quando fica pessoal aí Que fica interessante O que vocês querem ver Sangue Eu não gosto de todo mundo Pra se gravar Mas Oh Eita Eu não vou sentar Que a chuleta não desenrola Então eu vou desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu vou ensinar pra você poder aprender Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Um 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 Você me mostrou o dedo do meio Faço freestyle aqui na sessão Vou te mostrar Ah não Minha mãe me deu educação Sabe o que é tudo que eu faço agora Sabe o freestyle que é pra enterter Tô pique Ronaldinho Só hang luz e aqui pra você Minha mãe me deu educação Mas tá ligando a vida que é derradeira Pisa fofo na trincheira Que papal no cu eu deixo guardada na minha carteira Traça com qualquer parada Trudão Tá ligado que eu sou vagabundo É desse jeito que eu vou prisando na minha mente Foda-se esse mundo Papal na cu Cê deixa na carteira Rima ligeira Agora comum Sabe netruta Cê tá na esteira Não sou pau no cu Eu não sou um Sabe netruta Que eu faço agora Sabe netruta Que eu proceder Mas quem faltou com a educação E foi um pau no cu Foi você Mano mas vai se foder Que tá ligado que cê não manda bem Eu truta Tá ligado que eu já aprendi na rua Que respeitou até pra quem tem Só que se você não entende Tá ligado cê não é vagabundo Eu sou Rick Morin Cê é vendido na Play Store E se liga que é paz entre os mundos Você aprendeu na rua Esse que é o free Educação Eu aprendi Desde o dia que eu nasci Agora eu tô fazendo Esse aqui que é o tesouro Nasce em berço de madeira Meu filho vai ter de ouro Mas nessa cê só tá mostrando O tempo tá passando E você tá se ilustrando Cê já nasceu sabendo Máquina Aqui cê tá mostrando Eu sou um ser humano E eu tô aprendendo errando Sabe netruta Aqui vai lavar sua louça Sabe netruta Meu mano agora Eu vou fazer improvisação Realmente tô ilustrando Que eu sou Maurício de Sousa Olha aqui que eu vou te bater Coelhada do Sansão Uau Coelhada do Sansão Mó cuzão Mas aí trombou da lila E caiu nas ilusão Eu já saquei sua brisa E a verdade dói Com A calça justa Esse coelho é da Playboy Antes de tudo Eu quero uma salva de palmas Pra essa batalha E reconhecimento Pelas rimas dos MC Por gentileza Uau É isso Agora vamos pra votação Por ordem de rima Barulho para as rimas De sanatório Uau Barulho para as rimas De mano zumbi É isso Sanatório passando Salva de palmas Pro mano zumbi também Uma salva de palmas Pro big V Certo Vamos agora Da início Para a semifinal Salve susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Está com nós Que susto Que susto Que susto